Atos capítulo 18, nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Atos 18, 24 a 28. Diz assim o texto, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo-lhe percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Amados irmãos, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre as características de um mensageiro do Evangelho. As características de um mensageiro do Evangelho. E, possivelmente, ao ouvir um tema relacionado a isso, alguns crentes, nos dias de hoje, ainda pensam assim, mas eu não sou pastor? O que é que essa mensagem vai ser interessante para mim? Características de um mensageiro do Evangelho. Mensageiro do Evangelho é o pastor. Não, não é. Não é bem assim. Todos nós, como crentes, remidos no sangue do Cordeiro, somos chamados a pregar o Evangelho. Somos chamados a falar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós somos testemunhas de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Então, temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. e como pregadores do Evangelho. Temos algumas características que podemos aprender nessa manhã, através da vida de Apolo. Mas é claro que, quando nós falamos sobre isso, algumas declarações também, às vezes, acompanham. Ah, mas eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu sou tímida. Ah, mas o que eu vou dizer? Eu não sei o que eu vou dizer. Existem essas questões que aparecem no meio da caminhada. O interessante é que, eu tenho certeza, que você tem amigos. Você deve ter amigos na escola, no trabalho, na faculdade. Você tem um namorado, uma namorada. Você tem um esposo, uma esposa. Você conversa com essas pessoas. Você tem contato com elas. Você consegue interagir, se relacionar com elas. E você conversa sobre vários assuntos com essas pessoas. Você conversa sobre artes. Você conversa sobre política. Você conversa sobre futebol. Ou você conversa da vida dos outros. Não sei. Você conversa sobre várias coisas. E por que não falar de Jesus? Se você consegue ter esse relacionamento com algumas pessoas, se você consegue ter esse contato com essas pessoas, por que não falar de Jesus? A verdade é que nós não conseguimos falar daquilo que nós não conhecemos. aquilo que nós conseguimos dominar, até mesmo se nós estivermos fora do assunto, dá aquela vontade, dá aquela coceira de entrar no assunto. Porque é uma coisa que nós gostamos. É uma coisa que nós domina. Então, se você ouve alguém conversando sobre alguma coisa que você tem domínio, mesmo que você esteja fora ali, dá vontade de você chegar junto ali e falar assim, aqui, mas é... e dar a sua opinião. E falar, e entrar na conversa. Mas sobre aquilo que você não conhece muito bem, aí você prefere ficar de fora. Será que nós temos conhecido verdadeiramente Jesus? Nós cantamos aqui este cântico agora, que fala que... uma frase me chamou muita atenção quando estávamos cantando. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Será que é verdade? Será que é verdade mesmo? Porque se Jesus fosse mais para nós do que tudo aqui, conheceríamos muito mais do que conhecemos. E saberíamos falar dele com muito mais naturalidade do que falamos. Por isso, muitas vezes, nos retiramos do assunto Jesus. Porque, às vezes, nós não sabemos realmente como falar. Sabemos falar sobre várias outras coisas. Então, meus amados irmãos, aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem que não se retirou da conversa. Pelo contrário. Ele procurou a conversa. Apolo. Mas, antes disso, nós observamos aqui, até mesmo como o nosso irmão seminarista Luciano falou há um tempo atrás, um domingo desses para trás, em Atos 18, mais no início, quando Paulo estava em Corinto. E agora, Paulo está saindo de Corinto, está voltando para Jerusalém. E, nessa viagem, ele passa para alguns lugares, confirmando os discípulos, em algumas cidades que ele tinha passado. E agora, ele está se preparando para a sua terceira viagem missionária. Nesse retorno, ele faz uma pequena pausa, não sei quanto tempo, aqui especificamente, mas ele faz uma pausa em Éfeso. Ele já tinha passado por ali, já tinha ficado um tempo ali, e agora ele passa ali novamente, e ali, como ele tinha conhecido um casal abençoado de Deus, Áquila e Priscila, agora, esse casal que o acompanhou nessa viagem, Paulo os deixa ali em Éfeso, e continua a sua viagem. Éfeso, amados irmãos, onde Áquila e Priscila estavam, e assim onde também Apolo chega logo em seguida, era uma cidade muito importante do Império Romano. Na realidade, era a capital do Império Romano na região da Ásia. Era uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, e era uma cidade muito importante por duas coisas especificamente. Primeiro, era uma cidade portuária, então o seu porto era onde o comércio funcionava ali, então também era o centro comercial daquela região. Por isso era tão importante. O segundo motivo era tanto turístico quanto religioso, por causa do templo à deusa Diana, onde muitas pessoas iam lá para adorá-la, até mesmo da região ali, ou para conhecer aquele templo monumental. Então, por causa disso, aquela cidade se tornava uma cidade tão importante naquela região. Paulo se despede agora dos seus irmãos e segue a sua viagem. E nesse período chega Apolo, a cidade de Éfeso. E Apolo também era um homem de uma cidade muito importante. Apolo era natural de Alexandria. Alexandria era a, podemos dizer assim, o centro da educação e da filosofia do Império Romano. era a segunda mais importante cidade daquele Império. E ali, historicamente, nós sabemos que muitas coisas aconteceram ali, mas, especificamente, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, era um centro tão importante da educação que ali estava a maior biblioteca do mundo, daquela época, com um acervo de aproximadamente 700 mil livros. 700 mil livros. Também, outra coisa que nos chama a atenção, que também tem a ver com isso, mas uma educação diferente, é que foi ali, na cidade de Alexandria, que aconteceu aquela tradução do Velho Testamento Hebraico para o grego coine, que a gente conhece com o nome de Septuaginta. Foi ali também, em Alexandria, que aconteceu, onde aqueles 72 escribas, aqueles 72 estudiosos, fizeram essa tradução. E é dali que vem esse personagem que aparece aqui, Apolo, este homem que foi enviado do Senhor para ir para aquela cidade. Alexandria era uma cidade cosmopolita, era uma cidade composta principalmente por egípcios, romanos, gregos e também judeus. Um quarto da população de Alexandria provavelmente era de judeus. Então, havia também um misto de pessoas ali dentro daquela região. Apolo era um homem muito instruído, um homem muito bem educado. possivelmente tinha recebido uma instrução muito grande, tinha um grau de instrução muito grande, técnicas de retórica, de exposição, de elocução. Possivelmente, era um homem muito bem instruído. Mas, aqui, o texto nos chama a atenção para duas coisas, para uma coisa específica. Ele era instruído nas escrituras. É o que você vai olhar aí quando você observa o verso de número 24. Chega Éfeso, um judeu chamado um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Nas escrituras. Em nenhum momento Lucas registra que Apolo era um pastor. Não fala que ele era pastor, que ele era um líder da igreja lá de Alexandria. Não fala isso. O que dá a entender é que era um homem, apesar da sua cultura, apesar da sua instrução, era um pregador leigo. Era um pregador leigo. Mas ele pregava Jesus. E por que ele fazia isso? Uma vez que não era um pastor, não era um líder da igreja, porque ele sentia alegria, ele sentia prazer em falar sobre Jesus. Mais do que isso, ele sabia da necessidade de pregar sobre Jesus. Ele sabia que era necessário que as pessoas conhecessem Jesus pra que as suas vidas fossem transformadas. E observando isso, é que nós vamos observar algumas características da vida de Apolo, colocando isso em prática também nas nossas vidas, como pregadores do Evangelho do Senhor. A primeira coisa que nós observamos é que para sermos um verdadeiro pregador do Evangelho, um mensageiro do Evangelho, é necessário que sejamos estudiosos da palavra. O texto aqui nos mostra três palavras que apontam como que Apolo era um estudioso. No verso 24, vai usar a palavra eloquente e poderoso. O que nós poderíamos também, no lugar de eloquente, falar que era um pregador lógico que usava a lógica. E aí o poderoso aqui está no sentido de capacitado. Então ele era capacitado logicamente para instruir ou para ensinar as escrituras. E no verso 25, vem dizendo que ele era instruído no caminho do Senhor. Ele foi ensinado. A palavra que é instruído no grego dá aquela... Justamente usa o nome que é bem comum aqui para aqueles que estão fazendo aí, terminando a classe para fazer a sua profissão de fé ou batismo. O catecúmenos é justamente a palavra da mesma raiz que aparece aqui para instruído. Ele tinha sido instruído, ele tinha sido ensinado, tinha sido catequizado. E essa preparação de Apolo, ainda que fosse um homem culto, com técnicas, de alocução e tudo mais, não vinha por causa da sua sabedoria humana, não vinha por causa da sua capacidade intelectual, mas diz aqui que a sua instrução vinha das escrituras. É isso que o texto nos dá ênfase. Porque era um homem que estudava a palavra de Deus. E eu e você? Será que nós temos estudado a palavra do Senhor? Porque para conhecermos a Jesus, como eu falei no início, é necessário que conheçamos as escrituras. É necessário que conheçamos as escrituras. Você conhece sobre vários assuntos porque você pega o seu jornal e você lê sobre política, sobre artes, sobre história, sobre várias outras coisas. Você pega um livro, você lê sobre tantas coisas, sobre poesia, sobre culturas e tudo mais. Você pega, você liga a televisão e você vê um filme, você vê um seriado, um musical, o que seja, e aí você vai conhecendo tudo aquilo ali. Mas aí muitos, como já disse outra vez aqui, falam assim, você crê na Bíblia? Claro, estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo. Ela fica fechadinha ali. Como é que você vai conhecer Jesus dessa maneira? Para você pregar sobre Jesus, você precisa conhecer Jesus. Apolo fazia isso. Ele estudava a palavra. Ele conhecia a palavra. Por isso, ele falava. Meus amados irmãos, e não tem aquela situação, ah, mas Apolo era um homem instruído, era um homem culto. E os apóstolos? A grande maioria deles eram homens incultos. Eram homens de pouco estudo ou de nenhum estudo. Foram esses homens que foram usados por Deus para escrever boa parte do Novo Testamento. Qual é a desculpa? Ah, Apolo era um homem instruído? Sim. E Pedro? E João? E Tiago? Não tinha a mesma instrução. Nem por causa disso deixaram de pregar aquilo que viram e ouviram do Senhor Jesus. Nós não temos desculpas. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos pregar. Segunda coisa, para sermos um mensageiro do Evangelho, nós precisamos ser fervorosos. Verso de número 25 ainda vai dizer, ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito. Quando nós anunciamos o Evangelho, devemos fazer isso com paixão. Nós devemos fazer isso como, e como, não só como, mas como de fato deve ser a razão da nossa vida. isso é ser fervoroso. Às vezes, nós confundimos ser fervoroso com a entrega, de como é entregue a palavra. Amados, nós temos características diferentes. Há pessoas que são mais extravagantes, são pessoas que são mais eufóricas ao falar sobre o Evangelho, tem pessoas que são mais comedidas. Tem pessoas que são mais extrovertidas e contam muitos casos e piadas, às vezes, no meio da sua mensagem. Tem pessoas que são mais sérias. Mas isso não faz a mensagem ser mais fervorosa ou não. A maneira como ela é entregue, mas sim como o pregador vê as escrituras. O pregador precisa ter aquele brilho nos olhos. O pregador precisa demonstrar que ele crê naquilo que ele está falando. Que aquilo faz parte da sua vida e é essencial para a sua vida. E quando o pregador faz isso, independente da maneira dele ser, da sua personalidade, ele vai pregar fervorosamente. As pessoas vão crer naquilo que ele está falando porque percebem nele que aquilo é essencial. É assim que você tem pregado o Evangelho? é assim que você tem falado de Jesus para as outras pessoas? Por causa da nossa falibilidade, nós temos aquela tendência de escolhermos qual é a melhor maneira de ouvir o Evangelho. Isso não é de hoje. Isso é desde o tempo do próprio apóstolo Paulo e de Apolo. Nós vivemos isso na igreja de Corinto. Paulo, no início da sua primeira carta aos Corintos, fala, eu cheguei em vocês, eu não queria mostrar a minha eloquência, a minha sabedoria, como eu era estudado. Eu fui direto ao ponto e falei sobre Jesus. A única coisa que eu queria que vocês soubessem era sobre Jesus. Mas Apolo era um homem mais instruído e tinha o seu jeito de falar. E como os gregos gostavam daquela questão de um homem que mostrava sabedoria, alguns foram para o lado de Apolo, outros gostaram da objetividade de Paulo e quiseram seguir o exemplo de Paulo. Outros gostaram da simplicidade de Pedro e foram para o lado de Pedro. Ou da sua maneira impetuosa de falar e foram para o lado de Pedro. E aí criou-se uma divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. não importa a maneira como o evangelho é pregado, importa sim que você como pregador do evangelho pregue com verdade, pregue fervorosamente mostrando que isso, que o evangelho transformou a sua vida, isso faz seus olhos brilharem, faz você ser apaixonado pelo evangelho. Isso é importante. a terceira coisa que o texto nos fala sobre, uma terceira característica é que nós precisamos ser claros. Apolo ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo ensinava com precisão, ele conhecia o que estava pregando, ainda que o seu conhecimento fosse limitado, mas ele, dentro daquilo que ele sabia, ele não deixava nenhuma informação para trás. ele era claro, ele era preciso naquilo que ele falava. O seu conhecimento era limitado e nós podemos ver isso quando o próprio texto fala conhecendo apenas o batismo de João. Aqui, possivelmente, ele sabia a respeito de Jesus. Alguns estudiosos colocam que, possivelmente, ele conhecia sobre Jesus e sobre o evangelho através de alguns discípulos de João que, depois da morte de João, depois da sua decapitação, de João Batista, obviamente, da sua decapitação, eles foram se dispersar, alguns chegaram em Alexandria e falaram sobre tudo aquilo que eles estavam vendo sobre também o Messias. Mas, o que o texto nos dá mais a entender, e alguns estudiosos também falam sobre isso, é que, possivelmente, e mais provavelmente, Apolo tinha sido batizado por João mesmo, tinha ido até onde João batizava e tinha sido batizado, tinha ouvido da própria boca de João Batista que, sobre Jesus, falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, possivelmente e provavelmente ele ouviu isso do próprio João, mas, possivelmente, voltou para sua terra e não ficou sabendo dos demais acontecimentos, principalmente, sobre a ascensão e também a descida do Espírito Santo, é possível que ele ficou sabendo até mesmo da morte e ressurreição, mas não sabia da sua ascensão, da ascensão de Cristo e muito menos da descida do Espírito Santo, por isso, o seu conhecimento ainda não estava completo, mas, mesmo diante disso, ele não se negou a pregar o Evangelho, não se negou a pregar ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sabia e, com precisão, com clareza, buscando transformar pelo poder do Evangelho os seus ouvintes. Precisamos ser claros, amados, para sermos claros, precisamos conhecer as Escrituras, conhecer os detalhes. Quarta coisa, quarta lição para sermos verdadeiros pregadores do Evangelho ou temos uma outra característica é ser ousado. Apolo corajosamente pregou o que tinha que pregar, ele não importou com quem ia crer ou se iam crer, ele fez o que ele tinha que fazer, ele entrou na sinagoga e pregou a Jesus Cristo, ele pregou, ele tinha uma mensagem a ser entregue, sabia que a sua mensagem era urgente e pregou essa mensagem urgente. Ouvimos aqui nessa manhã sobre a Coreia do Norte, ouvimos aqui nosso irmão Ricardo falando que pais não podem às vezes falar do Evangelho para o seu filho porque senão serão presos. Sabemos que também no tempo daqui das Escrituras Sagradas quando os apóstolos daqui no tempo dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos acontecia também deles serem perseguidos. Pedro e João foram chamados diante das autoridades para dar explicações de quem que eles estavam falando, porque que eles estavam falando sobre Jesus. Foram instruídos na realidade ameaçados para que não falassem mais sobre Jesus e a resposta deles foi assim, olha, nesse caso aí importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus e aos homens. Sabe o que eles fizeram? Foram até onde a igreja estava reunida. Lá no capítulo 4 do verso 31 do verso 24 do capítulo do capítulo 4 de Atos vai dizer sobre isso. A igreja estava ali reunida ou pelo menos uma parte dela e eles começaram a orar e o pedido deles não foi Senhor, acaba com os nossos perseguidores. Senhor, o Senhor sabe do que está acontecendo. Dá cabo deles, mata todo mundo. Não. A oração deles foi assim, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para pregar o Evangelho. Me dá intrepidez. Talvez seja essa oração que está faltando para nós. Nos dá ousadia, nos dá coragem. Estamos num país livre. Estamos num país que é confortável pregar o Evangelho e mesmo assim tiramos o corpo fora. Temos medo. Medo de quê? O máximo que às vezes podemos fazer aqui é ouvir uma chacota ou simplesmente negarem a palavra. Ainda não ouvi caso de alguém que tenha sido preso aqui no Brasil por ter falado do Evangelho. Ainda não ouvi. Pode ser que ainda aconteça, mas ainda não ouvi. Precisamos ter ousadia. Precisamos ser ousados e cumprir com a tarefa que nós temos de entregar a palavra do Senhor. Amados irmãos, mas há um outro, uma outra característica de como sermos verdadeiros mensageiros do Evangelho. E essa característica é ser humilde. Nós vemos aqui a humildade e a prudência em dois aspectos ou pelo menos de duas partes. A primeira que eu gostaria de falar é sobre Apolo ou sobre Priscila e Áquila. Este casal abençoado do Senhor ouviu Apolo falando sobre Jesus Cristo. Viram que o seu conhecimento era limitado, mas não o parou naquele momento. Esperou o momento mais propício, chamou ele num canto e o instruiu com mais exatidão, como diz o texto. Às vezes, nós precisamos aprender com isso. Se há alguma coisa que esteja fora e, num momento mais específico, fazermos isso. Aquila e Priscila podiam ter falado assim, o Evangelho desse jeito aí não, está faltando coisa aí. mas não, eles esperaram um momento mais propício para ensinar Apolo. E, obviamente, também a humildade de Apolo, porque, mesmo diante de um homem tão instruído e Priscila e Áquila servam os humildes porque eram fazedores de tenda, talvez Apolo podia fazer, quem é vocês, rapaz, eu estudei em Elanxandria, centro da educação, quem é vocês para chamar minha atenção sobre alguma coisa? Não foi isso que ele fez. Ele atendeu as palavras de Áquila e Priscila. Ele atendeu, ele deu ouvidos, ele aprendeu humildemente sobre aquilo que ele ainda não sabia. às vezes nós também precisamos fazer isso, irmãos. Talvez esteja faltando isso nós, sermos humildes para ouvir o Evangelho e aquietar o nosso coração independente de quem esteja pregando, de quem esteja falando. Em algum momento se houver algum equívoco, esperar o momento certo para poder instruir a pessoa ou se aquilo é verdadeiro e não tem nada que seja para chamar atenção, aquietarmos nosso coração e nos deleitarmos no Evangelho que está sendo pregado e aprendermos mais. Sermos humildes é necessário. É necessário. Uma outra característica que nós vemos na vida de Apolo e precisamos colocar em prática na nossa vida como servos mensageiros do Evangelho é que precisamos ser servo. um mensageiro do Evangelho ainda que tenha sua honra ainda que tenha sua honra não por causa da sua pessoa em si mas por causa do trabalho que ele exerce como diz Paulo aos Tessalonicenses ainda que tenha sua honra não é precisamos entender que nós somos servos precisamos entender que pregar o Evangelho não é uma posição de status mas é uma posição de serviço de ser servo você está servindo a alguém falando do amor de Deus para essa pessoa você está servindo a alguém buscando mostrar a ela aquilo que pode transformar a sua vida é servo é serviço e isso nós podemos ver na vida de Apolo quando o versículo 27 por favor os irmãos acompanhem aí a leitura dizendo aqui querendo ele percorrer depois que ele ouviu a instrução a partir que Priscilia e Aquila deram a ele agora ele entendeu o Evangelho de maneira mais completa agora ele não só conhecia o batismo de João mas ele agora sabia sobre a descida do Espírito Santo ele sabia agora daquela capacitação do Espírito que estava vindo sobre todos os seus servos os servos do Senhor agora ele entendeu isso também ele quer percorrer toda aquela região a região da Caia e ele queria pregar o Evangelho para todas as outras pessoas também e aí os irmãos entendendo que agora ele estava apto realmente para poder fazer isso o incentiva manda uma carta para os discípulos para que eles pudessem receber ele que era um pregador do Evangelho humilde um pregador do Evangelho que conhecia as escrituras um pregador do Evangelho que era era fervoroso recebeu os discípulos recebiam essa carta de recomendação e receberam ele e onde ele chegava como diz aqui tendo chegado auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido precisamos ter esse coração de servo queridos nós não estamos aqui na igreja para sermos servidos mas estamos aqui para servir nós não estamos aqui amados para simplesmente ouvir 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 mas aqui nós estamos para sermos ensinados pela palavra para que possamos ensinar a outros discipular a outros evangelizar a outros aquilo que aqui aprendemos deve servir não só para nós mas para que possamos alcançar outros com o evangelho isso é ser servo isso é ser um mensageiro do evangelho e a última característica que listamos aqui poderíamos listar várias outras aqui o texto é muito rico conversando com o pastor Fábio ele falou assim rapaz é um texto rico eu falei assim muito rico mas o tempo não vai permitir a gente falar muita coisa não então vamos ser mais objetivos mas a última coisa e sendo o ponto fundamental como mensageiros do evangelho precisamos pregar Jesus Jesus é o centro do evangelho queridos Jesus não tem outra coisa não deve ter outro conteúdo na nossa mensagem de evangelização que não seja Jesus esse é o conteúdo das nossas mensagens esse foi o conteúdo desde quando Apolo chegou a Éfeso voltando lá na no versículo 25 ele fala que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus ainda que o seu conhecimento fosse limitado ele conhecia Jesus ele falava sobre Jesus e aqui no verso 28 agora já mais instruído sobre o caminho sobre Jesus ele fala que porque com grande poder convencia publicamente os judeus provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus Jesus no início Jesus no final Jesus era o meio da sua mensagem Jesus é o conteúdo que transforma vidas Jesus é a pessoa que transforma a nossa vida transformou a nossa vida e transforma a vida daqueles do qual nós pregamos o evangelho o evangelho é simples queridos o evangelho é simples as vezes nós que queremos complicar a mensagem do evangelho as vezes nós passamos duas horas conversando com uma pessoa falamos sobre muitas coisas mas não falamos sobre Jesus não falamos sobre o Deus perfeito que criou perfeitamente todas as coisas e criou também perfeitamente o homem mas o homem pecou e como pecador agora e todos nós somos agora pecadores o que merecíamos era a ira de Deus o que estava agora reservado a nós era a morte a ira de Deus sobre nós mas Deus por causa do seu grande amor nos enviou o seu filho enviou o seu filho para morrer na cruz do calvário para nos salvar e agora por causa deste grande amor demonstrado na cruz do calvário a todo aquele que se repender dos seus pecados e crer que Jesus é o seu senhor e salvador está livre da ira de Deus esse é o evangelho esse é o evangelho eu acho que eu não demorei dois minutos aqui para falar a essência do evangelho às vezes você conversa duas horas com uma pessoa e não fala esses dois minutos Jesus fale sobre Jesus é necessário é importante é essencial é urgente falar sobre Jesus você como pregador do evangelho de Deus mas eu gostaria de concluir dizendo que talvez dentro da sua conversa com as pessoas você ainda não falou sobre o evangelho porque você costuma discutir mais doutrina doutrinas que ainda que sejam importantes obviamente são importantes não é o que deve ser pregado naquele momento a pessoa precisa conhecer Jesus as doutrinas elas vão conhecendo à medida que ela vai lendo as escrituras e sendo ensinada através das escrituras aqui na igreja na escola dominical até mesmo você que pode até discipular essa pessoa e mostrar as doutrinas mas a princípio o que ela precisa saber sobre Jesus mas talvez você não esteja pregando o evangelho porque está demorando demais apresentando ou fazendo uma uma grande apresentação da sua igreja a minha igreja é muito boa a minha igreja ela tem um louvor espetacular a minha igreja tem pastores muito simpáticos a minha igreja tem são formadas por pessoas acolhedoras louvados seja o nome do Senhor por isso mas cadê Jesus isso é muito bom vai atraí-la a vir aqui e em nome de Jesus ela vai ouvir sobre Jesus aqui mas ela não precisa ouvir sobre Jesus aqui especificamente você mesmo pode falar sobre Jesus para ela você mesmo já pode apresentar Jesus a ela não precisa apresentar a igreja não é importante que bom que se você estiver fazendo isso continue fazendo também mas fale sobre Jesus é ele que transforma a vida dela mas talvez você também esteja seguindo uma frase famosa atribuída a Francisco de Assis que diz pregue o evangelho se necessário use palavras já ouviu essa frase? mas ela não é correta não queridos ela não é correta não e por que que ela não é correta? porque a palavra do Senhor nos ensina a verbalizar a mensagem ah mas é porque eu dou testemunho por causa do meu exemplo do meu exemplo queridos tem muitas pessoas não cristãs não crentes até mesmo ateus que humanamente falando fazem dão muito exemplo por aí obras de caridade outras seitas heréticas por aí fazem coisas assim humanamente falando muito boas então o exemplo em si apesar de ser muito importante para nós ele é importante para confirmar aquilo que você fala aquilo que você prega aquilo que você diz aquilo que você diz que acredita aí o exemplo é importante uma coisa confirmando a outra eu gostaria de encerrar essa mensagem justamente observando isso com os irmãos abra para mim por favor acompanhe comigo a leitura de Romanos capítulo 10 do verso 9 ao verso 17 é isso mesmo Romanos 10 capítulo 9 capítulo 10 verso 9 a 17 quando o texto das escrituras sagradas diz assim se com a tua boca confessares está falando se com o teu exemplo não se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação com a boca é necessário falar é necessário pregar verbalmente por quanto a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouvirão e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos são os pés os que anunciam coisas boas mas nem todos obedeceram ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem acreditou na nossa pregação e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo pregue o evangelho pregue conhecendo pregue sendo fervoroso pregue sendo humilde pregue sendo servo pregue sendo claro pregue sendo ousado pregue Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador caia seus olhos vamos orar Deus bendito nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade nessa manhã e aqui ó Deus glorificamos a ti pela oportunidade que temos de falar sobre o evangelho do Senhor evangelho este que é transformador evangelho este ó Pai que muda que nos alcançou que nos transformou que nos salvou e sabemos ó Pai que é poderoso para transformar o mundo que é poderoso para salvar vidas ó Deus querido faça-nos entender quão urgente essa mensagem nos capacita ó Pai para que possamos ó Deus com zelo com temor com fervor com ousadia com paixão ó Deus pregar o evangelho do Senhor faça de cada um de nós pregadores do teu evangelho mensageiros do teu evangelho em nome do teu filho amado Jesus amém do teu evangelho do teu evangelho Obrigado.